Olá, meu nome é Newton Lung, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez muito obrigado pela sua participação e olha que outro assunto importante, interessante para comentar hoje aqui no canal Ara de Treino 12 dicas para você perder barriga, você está interessado em reduzir a gordura localizada? Está interessado? Está interessado em reduzir o peso, emagrecer? Como perder a barriga? Eu vou colocar aqui 12 dicas de uma maneira simples e fácil, de uma maneira objetiva para você realmente reduzir a sua barriga Mas antes de comentar aqui todas essas dicas, eu vou pedir para você clicar aqui no curtir Já clicou aqui no curtir? Parabéns, sensacional, você está de parabéns, muito obrigado pela sua participação Por que eu peço para você clicar aqui no curtir? O famoso algoritmo, o algoritmo do YouTube perceber que esse vídeo é relevante, é importante e vai compartilhar com muito mais pessoas Vamos compartilhar conteúdo de qualidade gratuitamente para muito mais pessoas Já clicou no curtir? Ótimo, muito obrigado Bom, vamos lá, primeiro é importante dizer que não tem como perder gordura localizada de maneira específica, localizada, isso não existe, isso não existe Se você já viu, assistiu em algum vídeo, na televisão, aqui no YouTube, não existe Você vai perder gordura como um todo Aí as pessoas falam, ah, mas eu faço uma lipoaspiração e resolvo o meu assunto Tome cuidado, hein? Você tem uma gordura que é a subcutânea, que pode até sair, uma lipoaspiração Só que o mais importante é a gordura visceral Visceral, que isso pode ser fatal, isso pode prejudicar muito a sua saúde Aquela gordura que está lá entre os seus órgãos, vísceras Então, isso que eu vou comentar, como perder a gordura subcutânea e a visceral Isso que é muito importante Então, primeira dica, esquecer a balança Tem gente que vai para a balança duas, três vezes por dia Adianta alguma coisa? Não adianta nada Então, você vai para a balança quantas vezes por semana? Quantas vezes por dia? Coloque aqui nos comentários Então, deixe de lado, essa é a primeira dica Deixe de lado a balança Mesmo porque quem começa a treinar, a fazer a musculação Muitas vezes até ganha peso Então, vamos esclarecer O que é emagrecer? Emagrecer é reduzir o percentual de gordura Reduzir o percentual de gordura Então, isso que é importante Muitas vezes você vai para a balança e o seu peso está menor Não quer dizer que você emagreceu Como assim? Na balança eu peso menos? Sim Mas você pode ter perdido água Glicogênio, que é o carboidrato Perdido massa muscular E na balança você pesa menos Só que a gordura ficou linda e feliz ali Sem sair do seu corpo Então, emagrecer é quando você reduz o percentual de gordura Muitas vezes você pode até continuar com a mesma quantidade de gordura Mas se você ganhou 2, 3, 5 quilos de músculo Percentualmente você emagreceu Porque você se torna uma pessoa maior Com menos percentualmente gordura no seu corpo Segunda dica Come em média 70, 80% menos do que você comeria em cada porção Em cada refeição Faça 20, 30 mastigações Isso vai levar mais tempo para você almoçar Para você jantar Seu estômago vai agradecer Porque essa absorção vai ser mais fácil para o seu organismo Isso você vai levar mais tempo para almoçar e para jantar Enfim, para qualquer refeição E quando o seu corpo te der o limite da saciedade Avisar o sistema nervoso Você acabou comendo 70, 80% do prato E não o 100% Então comece a colocar um pouco menos no seu prato Essa é a segunda dica Terceira dica, seguindo aqui o roteiro Faça os exercícios tentando movimentar a maior parte possível do seu corpo Pedalar é importante Mas se você puder caminhar, correr, nadar Movimentar o corpo inteiro Tanto no aeróbico quanto na musculação Isso vai te auxiliar no ganho de energia No gasto calórico Vai acelerar a sua taxa metabólica basal E isso vai te favorecer no emagrecimento E certamente em perder gordura localizada Em perder barriga Reduzir a gordura na barriga Aliás, a quarta dica Faça os abdominais Mas não quer dizer que abdominal vai perder gordura na região abdominal Não, fazer o reto abdominal, abdominal oblico Fortalecimento aqui da região abdominal É importante Porque você vai manter uma outra postura Não só a região abdominal Mas também ombros, peitoral, braços Enfim, o corpo inteiro Fortaleça, principalmente o tronco Então a região abdominal é importante você fortalecer Você já vai melhorar a sua postura A gordura vai continuar igual Só que sua musculatura vai estar mais forte Mais tonificada Isso ajuda também na postura E vai aparecer até na sua sensação E o que os outros vão enxergar Vai aparecer até que você emagreceu Perdendo gordura no abdômen Quinta dica Logo cedo tomar água Água gelada Eu já produzi um outro vídeo aqui no canal Sobre tomar água em jejum Água gelada já te acelera o metabolismo E ajuda no emagrecimento Em média 10, 20 quilocalorias a mais Que você gasta em cada um copo De água gelada que você tomar Então imagina se você tomar Meio litro de água 600 ml logo cedo Isso é um ato muito saudável Assiste esse outro vídeo Sobre beber água em jejum Aqui no área de treino Vai te acelerar o metabolismo Vai preparar o seu corpo Para um novo dia Para a digestão e assimilação Dos nutrientes e alimentos saudáveis Que você vai ingerir Então água gelada logo cedo Também é um ato saudável E certamente toda aquela quantidade Aquele volume grande do café da manhã Já vai diminuir também Aliás falando em café da manhã E refeições Sexta dica Coma porções então pequenas Procure manter os horários regulares Porções menores Que isso também vai favorecer Não é para restringir muito não Não é para fazer um grande déficit calórico Já expliquei nos outros vídeos Quem faz uma grande restrição calórica Cai o metabolismo E aí fica difícil Queimar gordura no seu corpo Então faça porções um pouco menores E torne isso como um hábito Tudo bem? Essa é a outra dica importante Falando em saciedade E alimentação Existe um ditado chinês Que diz o seguinte Procure comer metade do que você come Andar o dobro do que você anda E ri três vezes mais Então anote esse ditado Que é muito interessante Coma a metade Ande o dobro E ria o triplo Gostou desse ditado? Escreva nos comentários Você já conhecia essa filosofia Esse ditado? Então olha que interessante Você vai comendo um pouco menos Andando um pouco mais E sorrindo um pouco mais Isso vai favorecer Todo o seu humor Seu metabolismo E vai te ajudar também No emagrecimento Sétima dica Então faça exercícios Mas com regularidade Mantenha a assiduidade na academia Ou no seu quarteirão No seu bairro Faça exercício na praça No parque Na praia Onde você mora Mas mantenha regularidade Por exemplo Toda segunda, quarta e sexta Terça, quinta e sábado Mas mantenha essa disciplina Faça com que esse Seu comportamento diário Que você já adquiriu Essa consciência Se torne um hábito Você vai perceber Que vai chegar o dia Que você já vai estar andando Correndo, pedalando E aí nem vai perceber Quando você perceber Você já está lá na academia Isso já se tornou um hábito Mantenha a regularidade Oitava dica Cinco refeições por dia E entre essas refeições Não coma nada Mantenha a insulina baixa Que seu hormônio do crescimento Vai fazer o trabalho Que é queimar gordura Pessoa fica beliscando E comendo o dia inteiro Não há como queimar gordura Fica muito mais difícil Então faça cinco refeições por dia E não coma nada Entre as refeições Nona dica Falando em refeições Use pratos menores Qual é o tamanho do seu prato? Use um prato menor Só usa prato grande Restaurante por quilo Já percebeu? Você costuma ir em restaurante por quilo? Já percebeu que parece uma bacia Uma bandeja Um prato? Por que o restaurante por quilo Coloca um prato desse tamanho? É você colocar dois, três quilos De comida ali E pagar mais de cem, duzentos reais Cada almoço Claro que eu estou exagerando aqui um pouco Mas o que acontece? Use pratos menores na sua casa Você vai acabar comendo menos E certamente vai emagrecer Perdendo gordura no corpo inteiro Visceral Inclusive abdominal Essa é a nona dica Técima dica Tente cortar o açúcar O açúcar refinado Não faça um teste Uma experiência Fica uma semana sem comer nenhum açúcar Inclusive do refrigerante Em cada latinha de refrigerante Que em média possui 150 kcal por lata Em cada lata de refrigerante Tem 35 gramas de açúcar Imagina você tomar 35 gramas de açúcar Em cada lata de refrigerante Tem gente que toma uma latinha todo dia No final do mês Tomou 1 kg de açúcar No final do ano 12 kg de açúcar Você que toma refrigerante Eu sei que ninguém aqui do canal Área de Treino Toma refrigerante Eventualmente Mas evite tomar refrigerante Se você toma uma latinha por dia No final do ano Você ingeriu 12 kg de açúcar refinado Não há pâncreas que aguente Não há insulina que dê jeito Sem falar do resto do carboidrato Que você comeu Do arroz, do feijão Do que você se alimentou o ano inteiro Então restringe o açúcar Décima primeira dica O sal também se você puder Vai restringindo o sal Porque quem come comida muito salgada Alimentos muito salgados Retém água Aumenta a volemia Aumenta a quantidade de água no sangue Sua pressão vai lá pra cima Sobrecarrega os rins Tudo isso sobrecarrega o seu corpo Então vamos eliminar esse excesso de água Diminuindo a quantidade de sal Que você come diariamente E décima segunda dica O álcool Evite álcool Eventualmente Excepcionalmente Além de ser calórico O álcool que acontece Vai formar altamente calórico Forma gordura Que vai se depositar na região abdominal O álcool o que acontece As pessoas falam Ah mas o álcool diminui a testosterona Já produziu um vídeo sobre isso O álcool não diminui bem a testosterona O que diminui o álcool É a testosterona livre A disponível E aí o que acontece Você começa a ter a produção De hormônio feminino O estradiol Isso que acontece com o excesso Para quem excede o álcool Além de ser calórico Prejudica a testosterona livre Aumenta o cortisol Que é o nível do estresse Você dorme mal Quem dorme mal Tem dificuldade para emagrecer Está vendo como uma coisa puxa a outra? Então moderação no álcool Eventualmente Excepcionalmente álcool E não diariamente Manera um pouquinho Com moderação Então aqui nesse vídeo Foram as 12 dicas Para você perder gordura No corpo inteiro Inclusive na região abdominal Curtiu esse vídeo? Clicou no curtir? Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas E se inscreva aqui no canal Já somos mais de 60 mil inscritos Mais de 600 vídeos Vídeos diariamente aqui para você Invista na sua saúde Meu nome é Newton Nunes Um grande abraço E até o próximo vídeo